boa tarde a todos agora são duas e dez aqui em amistadã vou jogar mais uma partida blitz de xadrez no chesco.com mas antes eu queria pedir para quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva no canal e compartilhe com os amigos e familiares e facebook twitter instagram e snapchat compartilhar para tornar um canal conhecido para que possa ter mais tempo para postar mais vídeos e melhorar o meu xadrez e ajudar vocês a melhorar de vocês vou iniciar a partida então ensina a partida jogar brazuca contra human sin fluirá vou iniciar aqui sua atitude branca o cavalo f3 bispo c4 evocar se ele toma as piões arrasa dele ameaçando bispo ameaçando peão d4 né peão d4 toma ele toma peão tendo duas defesas eu vou atacar o cavalo primeiro nesse cavalo aqui porque aí ele não tem problema disso se ele for para aí está voltando esse futuro voltar para esse futuro eu vou avançar o peão atacando o cavalo o cavalo dele eu vou prender esse bispo dele ali primeiro eu vou colocar o meu bispo em g4 ameaçando um um raio x na rainha dele rapaz eu vou botar um tomate rápido assim não vai ser foda não vai ser foda bora lá eu vou desculpe eu vou em cima eu queria saber se você vier aqui eu vou lá e entende entende eu vou atirar a rainha para dar uma cara para piscar para o rei não chega aqui se tu mata uma torre se eu não tomar um cavalo eu tomo a torre de cavalo dando cheque e ele vai querer tomar o bispo está pensando se eu sou um bispo ou um cavalo só pode ser isso né porque o bispo está no ar e vai mesmo é que vai ficar que esse chile a terra que é o colo é dele é uma vez que eu me desi chile o colo é dele é que é o merro meu a 어�rubo é do meu é que eu pusi colo ai é que eu pusi o colo Estou aguardando o adversário, ele não tem muita coisa o que fazer, ou ele toma o cavalo ou ele move a torre, pra mim não sei, ou eu tomo o cavalo, ou eu tomo o bispo, se ele tomar meu bispo, eu dou um cheque de tomando a torre dele, um cheque descoberto, ele não pode fazer muita coisa, vai ter que mover o rei pra, talvez pra D8, eu movo o cavalo de B, pra C, C3, pra A3, pra ligar as torres, então eu coloco a torre de A em C1, medindo a dama, e aí tem que dar um cheque de rainha, no rei dele né, vou botar um cheque de cavalo, um cavalo F7, o cavalo vai tomar torre, e depois vai ficar livre pra ir pra F7, agora eu vou acordar aqui então, ele está aguardando o tempo acabar, não tem como pausar aqui essa gravação, infelizmente, temos que guardar né, mas é que tem, aqui ó, todo o PNG, o PNG, para quem quiser, eu vou deixar disponível na descrição, é, ele abandonou, eu agradeço, quero assistir até agora, e eu vou pedir novamente para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreveu no canal, clicando, aqui na foto que vai aparecer aqui embaixo, você pode assistir os vídeos que vão aparecer, aqui do lado, é, eu agradeço, muito, muito obrigado, compartilhe nas redes sociais, e se inscreva no canal, tem um bom dia, tchau tchau, 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 tchau.